Alô, gente! Alô, amigos! Tudo bem? Aqui é o João Neto! Alô, galera! Aqui é o Frederico! A gente tem um convite pra vocês, faz aí, Fred! 4 de Julho, em Adamantina, a gente vai estar aí nessa cidade maravilhosa! Esperamos contar com a presença de cada um de vocês pro show ficar chique, né? Esse show nosso tá 10! Isso aí! Esperamos vocês!